Como é que você avalia o ano de 2015 no Brasil nesse cenário de fusões e aquisições? Na primeiro lugar, é um prazer estar falando aqui por Convergência. É a primeira vez que eu dou entrevista ao vivo por Convergência. Eu acho que vai ser um ano de muita expectativa, porque tem muito a se decidir no ano de 2015. Muitas das decisões que nós não tomamos ao longo do tempo, e agora são prementes porque o Brasil precisa dar uma ajustada no modelo que foi criado lá em 1997. Então, por isso, acho que o ano de 2015 é um ano particularmente muito importante para isso. Primeiro, na questão da renovação dos contratos de concessão. O que fazer com esses contratos? Vamos manter o regime público? Não vamos manter o regime público? Como equilibrar a competição que a gente tanto buscou entre as empresas que operavam no regime público e aquelas que entraram agora no regime privado? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Um outro ponto importantíssimo que tem que ser discutido, também vai discutir agora nesse ano, que é preciso se lançar um novo plano nacional de banda larga, essa banda larga de alta capacidade, são questões de infraestrutura. Então, como é que essa discussão dos postes, dutos, condutos, servidões administrativos, isso é fundamental. Sem essa infraestrutura básica, é difícil você chegar na casa do cidadão. Um outro ponto é como viabilizar, na prática, a licitação que a gente fez dos 700 MHz para já antecipar a chegada na casa das pessoas e no bolso das pessoas do telefone 4G de alta capacidade. Você vai poder ter serviço de 40 Mbps em cidades abaixo de 100 mil habitantes. Então, talvez isso seja também uma forma das empresas pensarem em uma solução conjunta para as suas redes. Então, o ano que vem é um ano que eu acho dessa expectativa fundamental para se olhar para o futuro. Quem sabe até repensar o modelo no Brasil. A consolidação, a redução de atores no mercado, isso é uma questão que preocupa? E a segunda pergunta, Jabas, fibra óptica, ela é ou não é um bem reversível? Bom, tudo que você vai criar como reversível, por que nós criamos, vamos começar pelo fim, por que nós criamos bem reversível lá em 97? Porque no Brasil, na época, o Brasil não tinha universalizado o seu serviço. Não tinha levado o STFC, como está hoje, em todos os municípios, em toda a localidade. Nós não tínhamos isso. A gente tinha 11 milhões de lares com o STFC. Não tinha que falar em Banda Laga, até que estava começando. Não tinha o móvel, o móvel tinha 2 milhões, nem tinha TV para a assinatura. Então, o Brasil está muito diferente do resto do mundo. E no mundo já estava universalizando. Mas universalizar o mundo não universalizava, criando contrapartidas para que possa ficar depois com o Estado ou não. Porque quando você dá por concessão, permissão, autorização, qualquer uma dessas formas já garante que o serviço é público. Ele é inerente a ser público. Quando nós criamos lá atrás a reversibilidade dos bens, foi uma garantia para privatizar um setor que era totalmente estatal. Foi um bem público que a gente estava colocando na mão de terceiros. Então, precisava ter uma segurança durante os próximos 5 anos. Vai lá que naqueles 5 anos não der certo. Teria que tomar e, logicamente, voltaria com os bens. Passados aqueles 5 anos, ninguém mais voltou a discutir essa questão. E foi ficando de lado. O que é importante. Eu acho que não há necessidade de pensar como bem vai ser mais um bem público. Como é qualquer tipo de concessão, autorização, permissão. Porque o serviço é público. Se no público você vai definir em função da competição ou não, ou seja, onde tem competição, tem muita demanda, a competição resolve a questão. E você vai ser obrigada a chegar, por exemplo, nos rincões daquela grande cidade, nas favelas, etc., para uma ou outra, como serviço universal. A mesma coisa você pode fazer numa cidade onde não tem a menor condição de ter competição, tem que ter pelo menos um operador. Usando qualquer tecnologia, que é serviço universal, que é como é feito na Europa, nos Estados Unidos, quanto é lugar do mundo. Acho que o Brasil hoje amadureceu, está em ponto de buscar essa nova realidade. E aí tem que discutir o modelo, discutir a lei geral. E a consolidação, a redução de atores, preocupa? Eu acho que sim, porque não é só questão de redução de atores. Eu acho que toda vez que você fala num processo que você conseguiu evoluir, e quando nós criamos a lei geral, a gente se imaginava ter quatro grandes operadoras. Você lembra que são quatro regiões e cada um saindo de uma região para a outra. Quando idealizamos o móvel, a CMP, fizemos a mesma coisa. A gente queria ter quatro grandes operadoras no Brasil. No móvel, nós conseguimos ter quatro grandes operadoras no Brasil. Pode ver pela market check, é muito próximo um do outro. No fixo também avançou muito. Hoje o fixo do STFC, falando de telefonia fixa, o privado cresceu muito, porque nós criamos as condições para o privado crescer. E o que a gente fez com o fixo, com o sessão na área, foi exatamente para emitir maior dificuldade para poder ter maior facilidade do entrante. Agora tem que equilibrar de novo essas forças. Então tem que ser rediscutido esse modelo. Discutir se tem que ter dois, três, quatro players. Eu lembro o presidente de empresa, de uma das grandes empresas, ele falou o seguinte, uma empresa monopólida tem que ser estatal. Não tem dúvida. Duas é do apólio e já está confuso. Três ainda combina alguma coisa. Quatro empresas não tem como combinar. Então parece um número razoável e os grandes países normalmente têm quatro grandes operadoras. Não que eu sou contra a fusão, por favor de consolidação. Pode chegar a algum determinado ponto que é impossível ter quatro no Brasil. Se for impossível ter quatro, vou lutar para ter pelo menos três e dezenas de outras pequenas empresas operando em cima das redes, dessas três grandes redes. Que seria uma outra forma também de você manter a competição, como já acontece hoje com o SCM. O SCM hoje está pulverizado. Em qualquer município tem empresa de SCM pequena, boa, forte. Você pode ter também, como foi perguntado hoje de manhã aqui, o serviço móvel virtual. Então, o que não pode é perder o horizonte de ter incentivo à competição. A gente está vivendo um momento de conflito, uma relação conflituosa, não vou dizer de conflitante, mas é conflituosa entre internet e telecomunicações, entre OTTs e operadoras. Como é que você enxerga esse mercado? Essa é uma evolução, foi uma evolução, eu diria, quase natural. No passado, telecomunicações e infraestrutura, os operadores tinham contato direto com o seu usuário final, para tudo. O usuário final dependia dele para tudo. A voz só falava com ele, dados, era a mesma coisa. Com a evolução das tecnologias e permitiu que criasse plataformas, plataformas inteligentes, o usuário passou a falar diretamente com as aplicações. Aí você vê o WhatsApp, você vê o Facebook, você vê o Twitter, você vê outros. E essas empresas se tornaram muito maiores, você vê o Google e outros por aí, se tornaram muito maiores que as infraestruturas e telecomunicações. Mas se você também não souber trabalhar muito bem o equilíbrio entre os dois atores, um depende do outro umbilicalmente. Um depende do outro, quer que seja o tráfego para sobreviver, que é a receita, e o outro depende daquela infraestrutura cada vez melhor para poder carregar o seu tráfego. Eu acho que tem que existir um modelo, tem que repensar o setor de telecomunicações, tem que ter uma nova forma de cobrar do usuário final. Pode ser, por exemplo, bid por segundo, tem uns bitômetros aí que você quanto mais usa, mais você paga. Mas paga um valor dentro do possível. As empresas acham difícil criar esse bitômetro, porque os caras trabalham com valores frentes e depois mudam. Mas eu acho que o mundo vai caminhar para isso, depende muito da outra. Tanto o telecom quanto as OTTs. Hoje tem sido mais valorizado as OTTs, que é tipo um mercado quase de bolha, que não preocupa muito com a sua essência em si. De repente a empresa nasce, a empresa morre no dia seguinte e eles não estão muito ligados. Mas telecomunicações não, por senso básico ele é feito por concessão, permissão e autorização. Ele é um serviço público. Então é diferente do outro, que é um serviço para o adicionado. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Qual é o balanço? Você acabou de deixar o conselho diretor da Anatel. Qual é o balanço que você faz da sua gestão à frente do órgão regulador? Bom, eu como conselheiro, com um dos conselheiros, somos cinco, o que eu disse, a homenagem foi feita a mim, na verdade não foi a mim. A homenagem é a Anatel. Foi feita a todos os colaboradores da Anatel. Porque uma andorinha só não faz verão. Eu tenho certeza que eu dei uma boa contribuição, que eu fiz sempre o melhor de mim, não tinha horário, não tinha tempo. E sempre busquei estudar profundamente cada assunto. E com a experiência ao longo desse tempo, eu acho que eu pude contribuir com a agência em todos os seus momentos. Desde a época que eu entrei na Anatel, até agora no final, coroando a carreira como conselheiro. E qual é o seu futuro? Meu futuro a Deus pertence, como todos nós. Vamos esperar para ver, né?